Está precisando desentupir calhas, canos, ralos com mais agilidade? Além disso, lavar o carro, a moto, a calçada... Bom, com as desobstruidoras e lavadoras de alta pressão, você pode fazer tudo isso e muito mais. Hoje eu vou apresentar para vocês a linha Ultra da VAP. Mas afinal, o que é a linha Ultra? Ela é o dobro de vantagens. Além de uma lavadora de alta pressão convencional, que te ajuda e traz mais agilidade no dia a dia na hora da limpeza, ela também acompanha mais uma mangueira, a mangueira Ultra. Para que serve essa mangueira Ultra? Ela serve para você limpar e desobstruir tubulações, calhas, canos, ralos, pias de cozinhas, vasos sanitários, dreno de máquina de lavar, dreno de lava-louça, tudo isso e muito mais. Mas como que funciona essa mangueira? Na parte da frente ela possui um bico cônico e na parte de trás ela possui furações, que são os jatos de alta pressão que são voltados para trás. Com isso, faz com que a mangueira entre dentro das tubulações. Como é que eu utilizo esse produto? Primeiro é uma montagem de uma lavadora convencional. Eu vou pegar a mangueira de alta pressão e uma das partes eu vou conectar no produto. Depois eu vou verificar se a pistola já está conectada à mangueira. Caso ela não esteja, eu vou fazer o encaixe da mangueira com a pistola. Após isso, eu vou pegar a mangueira de entrada de água, que é aquela que vem da tua torneira, conectar o engate rápido e ligar no produto. A gente vai fazer a primeira sangria, que é quando você liga a torneira e deixa passar água por todo o sistema. É nesse momento que eu aperto o gatilho do produto e começa a sair uma água de forma contínua. Depois disso, a gente vai conectar a mangueira ultra na pistola. E fazer o mesmo processo de sangria. Saindo água de forma contínua, agora a gente tem que ligar o produto. Lembre-se sempre de verificar a etiqueta de tensão do seu produto, se ela é 127 ou 220. Primeiro você vai posicionar a ponta da mangueira dentro da área a ser desobstruída. Após isso, você vai apertar o gatilho de alta pressão. Você tem que verificar o andamento da mangueira, se ela está entrando e também a saída, caso possível, se está sendo desobstruída ou não. Para acelerar o processo, você pode fazer um movimento de vai e vem, que ela vai ajudar na limpeza de onde você está desobstruindo. Vamos limpar agora? Vamos lá. Vamos lá. A linha Ultra de desobstruidoras e lavadoras de alta pressão possui vários modelos. Verifique o modelo ideal para você no nosso site. Gostou dessa dica? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo. Deixe o like. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto